Vamos dar um pulo até em Paranaíba, porque por lá o Censo já estimulou, já previu 539 moradores em 12 anos, é o que diz o IBGE. Alex Santos. E prévia do Censo 2022, divulgada na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que Paranaíba ganhou nos últimos 12 anos um total de 539 moradores. Em 2010, quando foi realizado o último Censo, o município tinha 40.174 moradores. Neste ano, até 25 de dezembro, são 40.713 paranaibenses. Como a coleta de 2022 ainda não foi finalizada, o Instituto deve fazer adaptações da metodologia, utilizando projeções para complementar os números levantados nos domicílios até o dia 25 de janeiro. O repasse das estatísticas é necessário para cálculos de fundo de participação dos municípios, fonte de recursos das prefeituras. Olha só, em 2021, a população estimada pelo Instituto era de 42.401 pessoas. Olha só, em 2021, a população estimada pelo Instituto,